Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Netflix. E as contas para vocês que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Vocês, com esse pequeno gesto, vão ajudar com o nosso crescimento aqui e evitar que eu coloque um monte de propagandas nos nossos vídeos. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer de um mês. 26 de julho chega um dia com Jerusa. No bairro do Bixiga, uma mulher abre as portas de sua casa para uma jovem desconhecida e as duas passam a dividir suas histórias de vida. Filme de Viviane Ferreira, com Léa Garcia e Débora Marçal. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho